Fica bem em você. Talvez você não seja tão mal, afinal, irmão. Talvez não. Obrigado. Eu lhe daria um abraço se estivesse aqui. Estou bem aqui. Seu trono. Então, rei de Asgard. Para onde? Não tenho certeza. Alguma sugestão? Nick, de onde você veio? Ah, está morto ele. Pois é, eu acidentalmente pisei nele na ponte. Aí eu estou me sentindo tão triste que eu estou carregando ele o dia todo. Ah, Nick, você está vivo. Ele está vivo, gente. Qual era a sua pergunta mesmo? Para ter, então.